O SBT exibe o filme Animais Fantásticos e Onde Habitam, no cinema em casa primeira sessão, deste sábado, 15, às 14 horas, horário de Brasília. Um excêntrico magizologista carrega uma maleta cheia de animais mágicos coletados durante suas viagens pelo mundo. As criaturas acabam saindo de sua mala em Nova York, e agora ele precisa usar suas habilidades para capturá-las. Tchau, tchau.